Quero vos apresentar aqui O meu primo, a Bussola Cigar, que é uma bênção E vamos cantar aqui uma música Que vai ser a mão do coração Toma, já, Rita, ou não? Sei que já viveste bem Vidas com tudo na vida E agora tu não tem ninguém E agora tu já choraste Tenho que te dar o valor Porque um dia mais tarde Também eu já vou passar Tenho que andar que me has seguido Tenho que andar como o mais bello Tenho que aguentar todas as verduras Tenho que aguentar teus filhos Sei que isso muito custa Tenho que dar esse valor Porque um dia mais tarde Isso vai me acontecer O que até posso dizer É só o mais bello Tenho que entender Sei que isso custa a todos Como custa Quem te pertence Seja o hoje de manhã Ou seja o fato Ou seja o qualquer dia Porque um dia mais tarde E aí Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mª Eu te amo